Aqui é onde a gente mora, vem a Alessandra ali, tá passando um avião, acho que é um helicóptero, não sei, a Alessandra vem aqui, a Alessandra tá dando a voltinha, vem, vem a Alessandra. É Alessandra, demorou hein, Alessandra, vai subir na rampa, a rampinha que ele botou ali pra ele subir. Você pode fechar. Você vê aqui Alessandra, Nina, outra tá aqui, as duas estão aqui ó, Nina e Nena, né, as duas estão lá dormindo dentro da caixa, debaixo da minha cama, num lugar bem escondidinho, bem escurinho, dormindo o dia todo, né Nina, brincaram muito, né amor, vocês brincaram? Nina, é não, essa é Nina, 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 minha amor, ô amor, linda, né, Nena, Nena, cadê você? Atrás da cadeira, acho que é Nena, Nena, oi Nena, vem cá, vem, vem cá amor, vem, vem cá Nina, vem, ô Nina vem, Nena vem, vem Nena, é que a Nina veio ó, Nena vem cá, vem, vem cá Nena. Olha os passaram ele cantando ó, acho que é a baxirra, vem, 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 vem Não pelo telefone, mas fisicamente olhando para lá, eu vejo bem. Aqui, tá vendo? Aquela árvore ali atrapalha um pouquinho. Ali é a lagoa ali, tá vendo? Laguna, né gente? A gente fala lagoa, mas é laguna, vocês sabem. O que eu queria falar para vocês é que... Eu tinha falado para vocês nos vídeos, acho que um, dois ou três vídeos anteriores, quando a gente estava lá na outra casa, que Deus estava preparando algo grande para a gente. A gente estava despejado praticamente na rua, sem saber para onde ir. E olha para onde Deus trouxe a gente. É isso que eu falo. Gente, não se afaste de Deus de maneira alguma. Não deixem que a modernidade, sabe, te afaste do caminho do Senhor. Te afaste dos braços do nosso Deus poderoso. Porque Ele pode tudo em nossas vidas, inclusive, tenho certeza que Ele vai devolver a minha visão. Eu tenho certeza, eu não estou brincando não, sabe? E não estou brasfemando não, e não estou colocando Deus à prova não. É uma certeza que eu tenho que Deus vai curar a minha vista. Vai, sabe? Que eu vou voltar a enxergar normalmente, sabe? Pode ter certeza absoluta disso. Oi, lindas! Oi, lindas! Nena? Nina? Nena? Nena, linda, está prestando atenção no passarinho? Então tá, gente, vou finalizar aqui. Né, amor? Oi, vem para o meu lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.